Boa noite, o Tribunal de Justiça suspendeu hoje o efeito da liminar que assegurou a posse de Merla Albuquerque como deputado estadual. Agora caberá ao Tribunal Regional Eleitoral decidir a quem pertence o mandato. Na semana passada, o julgamento do mandado de segurança impetrado pelo então suplente de deputado do PT, Merla Albuquerque, foi suspenso pelo pedido de vistas da desembargadora Eva Evangelista após o Ministério Público arguir a incompetência do Tribunal de Justiça para julgar o caso. Merla, que reivindica a vaga de Juarez Leitão, eleito prefeito de Feijó, foi empossado em dezembro do ano passado com base em uma liminar concedida pelo desembargador Feliciano Vasconcelos. Nesta quarta-feira, por maioria, exceto os votos dos desembargadores Feliciano Vasconcelos e Samuel Evangelista, o Pleno entendeu que a competência para julgar a matéria é do Tribunal Regional Eleitoral e não do Tribunal de Justiça. E remeteu ao Tribunal Regional Eleitoral, o TRE. E também anulou todos os atos tomados pelo Tribunal, os seus relatores, o relator dos processos, para tornar-se efeito aquelas decisões. O acórdão da decisão do Pleno do Tribunal de Justiça deverá ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça até sexta-feira. E o processo encaminhado para o Tribunal Regional Eleitoral, que é quem compete julgar a matéria. A cadeira de Juarez é reivindicada pelo PT e por outros dois partidos que compõem a coligação. Na posse de Merla, em dezembro, questionado sobre o fim da liminar, o presidente da Assembleia assim manifestou-se. Vamos cumprir a decisão que a Justiça tomar. Se cair, cai também o deputado.